Fala galera, se você quiser aprender a ganhar dinheiro fazendo essa arte decorativa aqui, ó Que ficou o que mozão? Coisa linda! Não perca o passo a passo! Valeu galera! Fala galera, Deniz do canal WDC Pinturas e Efeitos Pra mais um vídeo daquele reitão, ó Foguetão O vídeo de hoje vai ser em cima dessas duas bolachas de madeira aqui, tá? A gente vai fazer um trabalho de lixamento nela E vamos fazer algo decorativo bem legal Você tanto pode dar de presente, embelezar a tua casa E o principal, tirar uma renda extra Isso aqui você encontra até jogado fora na natureza, tá? Essa historinha aqui Essa aqui no caso eu comprei bem baratinho Acho que paguei 10 ou 20 reais em cada uma O nome dessa madeira é jaqueira, tá? E ela já escolheu essas duas partes que ela já tem esse formato aqui, ó Como você tá vendo Então primeiramente o que eu vou fazer? Eu vou lixar, tá? Eu não tenho maquinário, não tenho aquelas lixas de esteira Mas a gente tem uma politriz que eu botei a boina, né? Botei a interface e botei uma lixa grossa aqui Então vou lixar essa madeira Vou deixá-la bem lisinha E vou começar o projeto pra vocês poderem estar vendo Vamos lá Como vocês viram, pra não ficar barulho no vídeo Eu fiz um desbaixo com a tupi, ó Exatamente isso que eu quero Isso aqui serve, tá, galera? Ele serve pra gente fazer outro projeto A única coisa que eu quero é isso aqui, meu Dennis, eu não tô entendendo nada Calma que já já você vai entender Eu não vou lixar nada aqui Eu quero isso grotesco assim mesmo Era pra ficar até um pouco mais Com defeito, tá, madeira? Pra criar o aspecto que eu quero A única coisa que eu vou tirar é só um pouquinho Dos fiapos Dos fiapos, é isso aí E isso aqui já é meu gabarito, tá? Ó, você viu que eu tirei A madeira não rachou por fora Só rachou e tinha que rachar Pra que que você lixou, então? Eu lixei pra dar um aspecto mais bonito E como depois eu ia ter que lixar essa peça aqui mesmo Ela já ficou pronta pra mim lixada, tá bom? Isso aqui serve Então isso aqui a gente não vai descartar Isso aqui já é meu projeto Agora eu vou moldar ele aqui Pra vocês verem o que que nós vamos fazer Vamos lá, galera, ó Já fiz o corte que eu defini, tá? Agora o que que eu vou fazer aqui, ó Resina acrílica à base de água E pigmento xadrez na cor preta, tá? Aí você utiliza aí qual que você quiser A cor que você quiser No caso aqui eu vou botar preto O que que acontece com a smart resina aqui? Com essa resina Ela vai selar a madeira, tá? Ela vai selar todos os poros da madeira aqui Me possibilitando a fazer o que eu vou fazer E preto por quê? Porque preto vai dar um contraste No que eu vou fazer aqui Entendeu? Por isso que eu tô botando essa cor preta Então vou aplicar ela aqui em toda essa parte Só essa parte de dentro da madeira aqui, tá bom? Só essa parte de dentro Não aqui em cima, nada aqui em cima Só aqui, ó Só por dentro aqui, ó Igual vocês estão vendo E na volta a gente começa a fazer o bercinho aqui O preparativo pra mostrar pra vocês Vamos lá, pega um vidro, um piso Isso aqui no meu caso é um piso, tá? Botei aqui, ó Fiz o desenho E o que que eu vou fazer agora? Silicone, tá? Compra silicone aí, ó Passa um silicone Pode ser cola quente também Então, ó Eu sei que aqui eu tenho a referência das duas abas, ó Tá vendo? Aí, ó Vou passar silicone nele todo E na sequência eu mostro pra você A gente montou no layout aqui Vamos lá, galera, ó Tudo selado Aqui eu botei um acetato, cola quente Fitei, tudo bonitão Cola instantânea E a mozão comprou alguns Animazinhos, né? Alguns peixinhos aqui Artificiais Tubarão Ó Aí cada um decora da maneira que quiser, tá? Isso aqui vai ser uma luminária aquário, tá? Ó Esse tubarão É um tubarão bem legal Que ele tem a boca aberta Ele tá mostrando que ele tá atacando Eu vou pegar ele com cola instantânea Vou colar nessa direção, tá vendo? Ele vai ficar sentido subindo Você tem que sempre lembrar Que nós estamos montando um layout deitado Mas isso aqui depois fica em pé, tá? Isso aqui vai ficar em pé Então você monte no sentido Que depois você consiga Ter uma percepção legal dos animais Então o que eu vou fazer, ó Esse aqui pra mim aqui tá legal, ó Tá vendo? Vou botar ele aqui assim Um pouquinho de tech bond De cola instantânea aqui, ó E vou colar ele aqui, beleza? Então eu vou montar meu layout Depois eu vou botar uma tartaruguinha aqui também, ó Aí eu vou montando o layout E trago pra vocês como é que vai ficar Vamos lá Tudo conforme eu mando o figurino Como essa parte minha é mais alta do que essa Eu dei um grau de inclinação Pra primeira camada minha escorrer pra trás, tá? Tô utilizando o porcelanato líquido da LT Shine, tá? Porcelanato líquido cristal bem top de linha Ó, vou entrar com o componente A Tem uma balança de precisão aí Ó Vou entrar aqui mais ou menos com as 400 gramas, tá? Então quer dizer que a gente vai botar Vou entrar 450 300 do componente A Vou entrar em camadas, tá, galera? Essa resina aqui Se você quiser entrar com ela de uma vez só Tem que ser de alta espessura Até 7 centímetros Eu tô utilizando a de baixa mesmo E vou entrar com 150 do B Vou misturar aqui E já já vou trazer uma pigmentação pra vocês verem Ó Pigmento translúcido, tá? Vou botar só um pouquinho Só pra gente poder bater aqui, ó A resina E criar uma cor meio azulada, ó Então vou bater aqui nesse tomzinho azul E já venho pro derramamento Olha aí, galera Agora eu vou fazer o derramamento, tá? Se tu quiser um azul mais forte, tu põe mais Como eu falei, ó Tô dando uma camada E depois vou dar as outras camadas Tá vendo? Aqui tem aproximadamente 450, ó E aqui a gente vai subir na camada aos poucos Tá assim Por causa de bolha, tá? Essas bolhas vão sair já já E vai ficar tudo top de linha Ó Então fiz isso Espero essa primeira camada secar E vou entrando com as outras bem tranquilamente Até chegar no nível que a gente quer, beleza? Vamos lá, mais uma camada Botei mais uma tartaruga aqui, ó Tubarão Na hora que eu botar ele na forma que ele tem que ficar Vai parecer que o tubarão tá indo em direção a ela, ó Uma camada já secou Eu entro com a outra, ó Pãozinho de azul, ó Aí se tu quiser botar a tua só em color Você bota só em color Tá vendo? A gente vai indo camada a camada Se fosse de alta espessura Já estaria cheio, tá? Mas como não é A gente bota de baixo, ó E vai trabalhando camada a camada Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou subindo minhas camadas aqui E quando eu voltar agora vai estar finalizado, beleza? Vamos lá, ó Tirei todo o silicone, soltei Agora eu vou fazer o lixamento, tá? Tô na parte de trás Eu entro nas lixas de grão mais grosso, tá? Lixa 40, lixa 60 E vou subir nos grãos até a lixa d'água, tá? Então aqui você vai lixando, ó Com a maquininha Pra quê? Pra gente tirar qualquer tipo de imperfeição que teria na peça Por causa do plástico, né? Por causa do silicone que se agarrou Alguma coisinha Me desculpe qualquer tipo de barulho, tá? Estamos na área externa Então vou lixar A hora que eu for trazer o polimento Eu mostro pra vocês Então vou subir no grão Começo na grossona de 40 E leva até 1500 de água Primeiro nós vamos nas secas Até a lixa mais ou menos 800 E depois você, a partir da mil Você entra com a lixa de água E quando estiver bem lisinho aqui Eu mostro pra vocês Ó, eu tenho esses ledzinhos aqui de piscina Tá, mozão? Compra na Shopee, ó Você pode ligar ele e trocar as cores, ó Tá vendo que legal? Desliguei O que que eu fiz, ó? Tá vendo? Ele é bem mais largo do que isso aqui Você pode botar uma lâmpada menor Mas a que eu tenho é essa Marquei com a caneta E agora eu vou fazer o rebaixo aqui com a tupia, tá? Então vocês vão ver mais um vídeo acelerado Porque a tupia faz um barulho E a gente vai fazer o rebaixo E essa lâmpada vai ficar aqui dentro Ela é de pilha, tá? Então, ó Qualquer coisa dá pra você trocar a pilha muito fácil Não é de luz Então dá pra você levar pra algum lugar Isso aqui você pode ganhar uma renda extra Com isso aqui também, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou fazer esse rebaixo aqui E aqui também A gente vai fazer um rebaixo aqui, ó Até chegar no epóxi, tá bom? Vocês vão ver que isso aqui ficou lindo, galera Então ela vai pegar aqui e aqui, tá? O furo daqui tranquilo, ó Tá vendo? Vai ficar na medida certa Claro que eu vou cortar menor um pouco Mas o que importa é a lâmpada O LED que vai refletir aqui na resina Beleza? Vamos lá, ó Uma broca chata, tá? Furei aqui embaixo Mas o que que eu quero? Eu quero causar um efeito de, no fundo do mar Ficar como se fosse um vulcão Então pra isso, o que que eu faço? Eu encosto a ponta da broca lá no final, ó E dou uma forçada O que que ocorre com isso? A resina acaba trincando pra dentro, ó Se você ver aqui, a resina tá trincando É porque tá com muita poeira Mas depois, no ao vivo, eu vou mostrar pra vocês Então, tá vendo? Eu comi a madeira E quando chega na resina Eu dou uma forçada com a broca Ao esquentar, a resina já tá dura Ela começa a trincar e criar uns cristais Isso na hora que eu botar a luz embaixo Vai ficar bem legal, vai Dependendo da tonalidade que botar Vai parecer que é larva Vai parecer que é alguma coisa saindo do fundo do mar Então, eu vou terminar aqui Vou passar cera na madeira Vou mostrar pra vocês que cera a gente vai utilizar E vou trazer um projeto final pra vocês Claro, vamos agora trazer as cores da madeira Da brilho e proteção na madeira Cera, tá? Essa cera aí, ó Da marmorite Serve pra madeira Serve pra efeito decorativo Olha isso, cara Olha a madeira como é que vai ficando linda, ó Então, o que que eu vou fazer? Vou aplicar a cera nela toda, tá? Nessa madeira todinha E vou trazer o projeto final pra vocês poderem estar vendo aí Que nota vocês dão Se vocês gostaram Uma maneira de você estar presenteando Embelezando tua casa E até mesmo fazendo a renda extra Vou mostrar pra vocês no sol como é que fica Só uma palinha antes de botar na base Olha aí Como é que ficou um espetáculo Aqui eu simulei o tubarão E não pegar a tartaruga, tá? Ele tá saindo do fundo do mar Como eu falei aqui, ó O diodo que foi criado aqui embaixo, tá vendo? Pela broca Isso aqui quando bota a luz fica bem legal Mas olha aí Espetáculo que ficou A pintura em preto aqui do lado, né? Parece corais, ó Olha aí como é que ficou lindo, tá vendo? E você pode trabalhar com ele assim também Tá vendo? Mas sendo que a luz eu botei pra ele ficar dessa forma Então agora eu vou levar vocês lá pra dentro da minha casa E mostrar a base pra vocês Finalização do trabalho, galera Na base Olha como é que ficou lindo Lembrando que aqui eu tô num ambiente que tá claro Fechei tudo Mas mesmo assim tem muita claridade E aqui eu tenho um controle remoto da luz, tá? Então eu vou ligar a luz Ó, mozão Mostrando com requinte detalhe Vou ligar a luz pra vocês verem, ó Olha lá Aqui uma luz branca E sai no escuro Clarei ele todo, tá? Só que aqui como eu falei Eu não tenho muita claridade E aqui a gente pode ir trocando, ó Um azul Olha como é que ficou bem legal essa parte Ó, vou botar uma cor mais alaranjada, ó Olha aí como é que parece um vulcão, né? Vou botar mais vermelho Olha aí como é que ficou bem legal E agora eu vou botar ele pra ursilar as cores, tá? Ó, aí ele ficou ursilando Então, cara Fica uma decoração bem coisa linda Top de linha mesmo Olha aí, ó Tá vendo? Ela trocando as cores Tubarão aqui Como eu falei pra você Aqui tá... Tem muita claridade Então não tá mostrando aquilo que eu queria mostrar Que é o quê? O reflexo da luz Mas mesmo assim, ó Dá pra perceber, tá vendo? Olha, eu acendo Você vê que clareia Como isso aqui ficou como se fosse um vidro, né? Um epóxi A luz que tá aqui, ela reflete nele todo Então é isso aí, galera Desde já agradeço, tá? Like no canal Compartilha o vídeo Se inscrevam Isso é uma forma de você estar me ajudando Tá bom, galera? Olha aí, ó E aqueles pedaços de madeira Com os peixinhos E um pouco de epóxi Eu fiz uma linda arte decorativa Que ficou o quê, mozão? Coisa linda! Valeu, galera!